O salão do Clube Princesa dos Campos ficou lotado. O tema da conferência é o protagonismo e o empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades. O empoderamento é o poder que nós temos de buscar nossos direitos, né? E buscarmos o atendimento das nossas necessidades. Então, esse é o poder que o idoso tem, que precisa que ele entenda que ele tem esse poder, que ele tem esse direito. Então, essa é a mecânica da conferência. O evento está sendo organizado pelo Conselho Municipal do Idoso e conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social de Ponta Grossa. Nós estamos desenvolvendo a conferência em duas etapas. Hoje é a palestra magna, a reunião da abertura, e amanhã são os estudos em grupo, divisão em grupos para o estudo dos eixos propostos pelo Conselho Nacional do Idoso. Amanhã, os participantes da conferência vão discutir gestão e financiamento de projetos voltados para a terceira idade, a participação social do idoso na sociedade e a garantia de direitos para quem tem mais de 60 anos. Também nesta quarta, ocorre a eleição para escolher a nova diretoria do Conselho Municipal do Idoso de Ponta Grossa. O Conselho é um conselho paritário, metade governamental e metade não governamental. Os representantes governamentais são indicados pelo poder público e os não governamentais são indicados pela sociedade civil. Então, amanhã, haverá a eleição dos conselhos não governamentais, em que a comunidade estará votando para a escolha dos seus representantes dentro do Conselho.